Meu Deus! George! Que não interessa, mano! Ah, não, 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 não! O que é que é a minha moto? Ah, caraca! Que louco! Vai, 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 vai! Mortal! É isso! Caraca, mano! É agora, é agora! Uh! Uh! Ai, caraca! Olha ali, Cartoon Cat! O George tá com uma namorada nova! E olha que ele foi expulso da cidade na nossa última disputa no Monte Chiliad! Ai, que doideira! Olá, espectadores! Brinque Presente se trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no GTA V! E hoje, o Pennywise tá com o seu amigo Cartoon Cat! E aí, Cartoon Cat! É isso aí, galera! Ele é meio tímido e tudo mais! Mas, basicamente, o Pennywise tá bolado aqui com o George! E ele marcou o encontro, mano, com uma menina nova! Porque parece que os esquemas com a Arlequina não deram muito certo! Então, vambora, rapaziada! E aí, ó! Olha o helicóptero aqui, mano! Tem o helicóptero doidão! Olha o grau, olha o grau, olha o grau! Eita! Ah! Meu Deus! Ah! Ah! Galera! Nossa Senhora! Ah! Merece ter um like essa manobra, mano! Beleza! Agora sim, galera! Tamo aqui em cima, chegamos! E olha só! Parece que aquela moça ali, ó! Caraca! É a Estelar, galera! Ela é muito bonita! E o Pennywise tá com um super crush nela! Opa! E aí, Estelar! E aí, você viu? O cara muito doido pulou aqui até lá embaixo de moto! Ah! Vive sim! É a cara doidão, né? Não faço ideia de quem possa ser! Esses caras, hoje em dia, eles ficam andando de moto assim, né? E acabam fazendo besteira! Então, o Estelar, esse aqui... Que estranho! Não, mas deveria ser meu irmão gêmeo, o Derek! Ó! Esse aqui é o Cartoon Cat! É um dos meus melhores amigos aqui no GTA! Prazer! Miau! Ele é meio tímido, né? Pelo visto! É, ele é meio tímido! Então, olha só, Estelar! Você tá bem gatinha, hein, Estelar! Achei você bem bonita! Olha só! Ai, que engraçado! Nossa, que lindo! Que eu tô apaixonado, né? Então, o Pennywise aqui não tá tirando hora! Mas, olha só, Estelar! Eu te falei pelo telefone que o George, ele já tá com outra namorada! E isso tá deixando o Pennywise muito bolado, galera! Muito bolado mesmo! Então, é o seguinte, Estelar! Eu queria a sua ajuda, né? É... Pra gente derrotar o George juntos! O que que você acha? Ai, que doideira! Aquele pivetezinho é muito chato, tem hora, viu? Eu acho que seria uma boa! Uma boa, então! Beleza! Agora nós estamos namorando! Olha, você tá cheia de saúde, hein, ô Estelar! Então, vambora! Mas, eu acho que a gente deveria chegar aonde o George tá com o estilo! Você não acha, Estelar? Afinal, daqui a pouco já é Natal! Com certeza! O que que você acha? Então, vambora! Vamos pegar aquele helicóptero lá! Chega aqui, Estelar! Beleza, chegamos! Ah, ah! O Cartoon Cat ficou pra trás! Eu não posso deixar pistas, então! Otário! Valeu, seu Cartoon Cat! Apaguei ele! Eu traí, Estelar! Eu também gostava dele! Eu também gostava dele, mas ele me traiu! Olha só, galera! Que helicóptero louco! Eu não faço ideia de como piloto essa bagaça! Ai, caramba! Estelar! Ai, meu Deus! Ai, Estelar! Cuidado! Beleza, beleza! Parece que deu bom! Parece que tá dando bom! Eu pensei que era eu que ia dirigir, porque eu tô na frente! Como assim? Não, eu que vou dirigir, Estelar! Você tá ficando doida! Ai, caramba, galera! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Nossa Senhora! Que loucura é essa? Que loucura! Ah, Cacildes! Ah, caramba! Você era ruim assim, eu não teria vindo! Eu não tô tentando nada! Eu não tô conseguindo! Já é! Meidei, meidei! O helicóptero tá com defeito! Não tô acreditando! Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim! Estelar, vai dar ruim! Ah! Estelar! Galera! Parece que a Estelar, ela se afogou! A gente vai ter que fazer uma respiração boca a boca! Mais uma, mais uma! Mas eu não sei se isso funciona embaixo d'água, talvez seja melhor eu pegar ela! Estelar, acorda! Estelar! Acorda! Acorda, Estelar! Pronto! Vamos, vamos, vamos! Segura nessa corda na minha perna! Pronto! Vem! Vem cá, vem cá! Pronto! Eu vou fazer uma respiração boca a boca a você! Caraca, galera! Parece que deu ruim pra Estelar! Não, meu amor! Não, não, não! Ai, ela morreu! Ah, não! Mais uma, senhor! Dependeu mais uma! Não, não, não! Qual é a sua, George? Seu verme! Qual foi, moleque? Ô, George, você tá bem idiota, hein, cara? Seu vacilão! Toma aqui! Toma essa! E mais essa! E outra essa! Qual foi, cara? Olha só, galera! O George, ele vive sacaneando o Pennywise, falando que ele tem namoradas e o Pennywise sempre perde as dele! Quer saber, George? Vou te fazer o desafio! E dessa vez, a gente vai ter que descer um montilha de bike! Exatamente, de bike, cara! E não é bike, não! Não é bicicleta! É moto! Exatamente! É bicycle! Então, vambora! Quem vencer esse desafio, vai pra fora da cidade pra sempre! Você já tá fora, então, se você vencer, você volta! Mas se você perder, é definitivo! Você nunca mais vai ter chance de voltar! Então, bora para lá, seu otário! Lembrando que tá neve, então escorrega muito mais! Beleza, George! Chegamos! Já tá com as motocor aqui! Eu quero saber! Olha só, George! Dessa vez, a gente não vai descer por esse lado daí! A gente vai descer por esse lado daqui! 3, 2, 1 e vai! É aqui! Meu Deus! Meu Deus! George! Que doida é essa, mano! Ah, não, 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 não! Cai da minha moto! Ai, na pedra! Vai, levanta, 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 levanta! Foi, foi, foi! Vou chegar! Droga, droga, droga! Vou ter que alcançar ele agora, galera! Ferrou! Vai pegar a moto pra nós! Vambora, galera! Vambora, vambora, vambora! Ai, caramba! Ah! Caraca! 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 Olha isso! Olha! Olha isso! Olha isso! Ah! Não, de novo não! Que doideira! É esse que é o rum de moto! Ah! Caraca! Que louco! Uh! 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 Vai, 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 vai! Mortal! É isso! Vai, papito! Nossa senhora! Hahaha! Galera, o Pennywise tá se ferrando todo! Ah! Hahaha! De cara de chão, galera! Meu Deus do céu, mano! Eu acho que o Pennywise não vai ser paro dessa vez! Eu não sei nem cadê o George, mano! O George simplesmente sumiu, galera! E a minha moto tá só caindo aqui, velho! Ladeira abaixo! Vambora, vambora, vambora! Hahaha! Ai, caraca! Uh! Que doideira, galera! Caraca, mano! É agora, é agora! Uh! Uh! É na hora de pular! Ah! Ah! Nossa senhora! Hahaha! Que aventura, galera! Eu só não sei aonde que tá o George, hein, mano! É, eu não sei! Não faço ideia de onde o George tá! Ai! Caraca, George! Ai, ai! Você chegou depois! Eu venci! Eu venci, George! Eu venci, haha! É! Valeu, Otário! Tá expulso da cidade pra sempre agora! Ih, George! Eu esqueci só de uma coisa! O que? Ah! Haha! Valeu, idiota! É isso, galera! Mais uma vez, o Espelimagem saiu se vingando do George! É isso, galera!